E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? No último vídeo eu pedi para as pessoas deixarem nos comentários ou mandarem mensagem no direct, whatsapp, facebook sobre possíveis dúvidas que ainda não poderiam ter nesse mundo do automobilismo e o assunto que a gente vai falar ganhou de disparada, disparada, muita gente tem dúvida o vídeo hoje se trata da diferença entre General Motors, Opel e Chevrolet Existe uma diferença? Ou são iguais? Ou são diferentes? E aí? A dúvida que não quer calar Sim, existe uma diferença, a gente tem que pensar que as três são marcas diferentes Vamos começar falando o seguinte, General Motors nasceu nos Estados Unidos em 1908 General Motors a gente pode meio que definir como um grupo de várias marcas Claro, no meio automobilístico Ela adquiriu várias marcas, como a Chevrolet, Opel, Cadillac e assim por diante Ela adquiriu várias marcas, dentre elas, o primeiro foi a Chevrolet A Chevrolet, também americana, foi criada em homenagem a um suíço Chamado Louise Chevrolet Como ela foi comprada pela General Motors logo no início, as pessoas costumam confundir General Motors com Chevrolet, mas elas não são iguais A General Motors comprou a Chevrolet Então, só para não perder o raciocínio General Motors é o quê? Um enorme aglomerado de marcas muito poderosas Como por exemplo, como já mencionamos, a Chevrolet foi comprada pela General Motors Agora, um pouco mais para frente, uma montadora de carros alemã, Opel, foi comprada também pela General Motors A Opel, inclusive, surgiu antes da General Motors, foi fundada em 1886, uma marca bem sólida Então, ela foi comprada pela General Motors com o intuito de expandir os negócios também na Europa E para cortar custos, a GM compartilha projetos e peças de veículos entre as suas marcas E muitas vezes até veículos inteiros Essa prática de pegar um projeto inteiro consiste em pegar um carro já pronto E mudar apenas o nome da marca a qual ele será vendido E eles usam essa prática para adequar a algum mercado específico Isso aí é simplesmente uma estratégia E por essa razão, muitos carros da Opel foram vendidos como Chevrolet Por exemplo, Vectra A, Vectra B, Cadete, Corsa, Monza e outros A Chevrolet tinha muito mais força de mercado do que a Opel aqui no Brasil Por isso colocaram como Chevrolet E isso acontece também nos Estados Unidos, por exemplo Pouca gente sabe, mas o Monza já foi vendido lá como Cadillac Então, para concluir esse dilema todo Hoje em dia, a Opel não é mais da GM Ela foi vendida em 2017 para o grupo PSA Que detém as marcas Citroën e Peugeot Já a Chevrolet continua sendo da General Motors Para finalizar o vídeo General Motors comprou Chevrolet e Opel Chevrolet dos Estados Unidos Opel da Alemanha Ambas montadoras de carros General Motors para customizar as despesas Trocava peças, trocava projetos Até carros inteiros Por isso que tem carros que a gente conhece como sendo da Opel Mas na verdade é da Chevrolet ou vice-versa Por quê? Porque isso era uma tática de venda Uma estratégia Sendo assim, sanadas as dúvidas novamente Um assunto bem simples Mas na verdade como tem que estudar um pouco da história ali Das montadoras Do que cada uma fazia e tal Estratégia de mercado, enfim Agora então tá explicado Muito mais simples E é isso aí Espero que tenham gostado Comentem aí embaixo Outro assunto, outras dúvidas Que estaremos sanando Ou mandem no direct Ou no whatsapp Enfim Espero que tenham gostado Tá bom pessoal? Abraço e fique com Deus